Vlade de tudo o que aconteceu no Naive é o da minha amiga, o meu Maia. 40... 60 peças é minha amiga! 60 peças! Meu celular, mano! 60 peças é minha, o que eu vou fazer? É isso. É, eu não quero falar não, pô. Eu não falo não. Quem é você no rolê? Enquanto o braão, que batata? Vem aqui mesmo. Vem cá mesmo! Eu tenho batata escrito das batas prontas. Tá bom! Que é Jesus, hein, mano? Bebida sem álbis? Sem álbis! Ê vida, hein? É energético! É energético! Obrigado.